Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos Hoje eu tô aqui pra trazer mais aquele videozão pra vocês relacionado a tudo o que acontece no mundo do rap, do trap e do gripe robson, tá ligado? E também do trap gringo, quanto bem do trap nacional, sempre antena vocês sobre tudo o que acontece na cena E hoje eu tô aqui pra trazer mais uma notícia pra vocês E hoje a gente tem notícias muito importantes relacionadas ao nome de Juice WRLD, Skimask, Blueface e também Rafa Moreira Juntamente falando aí de Whindersson Nunes, tá ligado? DJ Khaled e também Lil Nas X juntamente com Post Maloney Então, temos muitas coisas pra trazer no vídeo de hoje pra vocês Mas antes de começar, você já sabe, galera Primeiro link na descrição, a minha música, tá ligado? Minha música nova, soltei pra vocês aí no domingo Já não deixa de dar uma passadinha lá Segundo link, nada mais é do que o meu canal de vlogs Atualmente eu moro aqui nos Estados Unidos Então você pode acompanhar tudo o que eu faço da minha vida lá E terceiro link, nada mais é do que a minha loja de sneakers Então não deixa de dar aquela passadinha lá pra acompanhar tudo o que a gente tá fazendo E também já se inscreve aqui no canal Me segue nas redes sociais e ativa esse sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo pra vocês E vamos começar com o vídeo Esse foi meu ano, deixa eu falar pra você Eu mudei, foi minha vida, não gostou, vai ser fuder A primeira coisa que eu trago pra vocês no vídeo de hoje É relacionado ao nome de Juice WRLD, tá ligado? Juntamente com Ski Mask Que são dois caras extremamente fodas assim na cena, tá ligado? E são dois caras que eu gosto demais, tá ligado? O que que acontece, rapaziada? Como vocês sabem, esses dois aí Falando de Juice WRLD, é um dos caras mais, vamos dizer, que viralizados na cena No dia de hoje, é uma das principais revelações do ano de 2019 Um cara que tem uma possibilidade, uma capacidade muito grande de conquistar um espaço Cada vez maior E eu tenho gostado cada vez mais de escutar ele também Eu vou mentir pra vocês E também, falando de Ski Mask Vocês sabem que é um dos flows mais diferenciados da cena Um dos caras que tem mais a possibilidade de crescer pra gente aí também Porque é um cara que eu gosto demais, cara E agora a gente já sabe aí que os dois já teve uma participação junto Que é a música Nugdown, juntamente dentro do álbum do Ski Mask Que leva o nome de Stokeley, tá ligado? Porém, agora surgiu pra gente na internet aí Uma faixa dos dois, tá ligado? Que leva o nome de Evil Twins E, mano, que também faz referência direta ao nome de um freestyle Que já foi mostrado há tempos atrás pra gente aí Que nada mais é do que o freestyle viralizado pela Montreality, tá ligado? Que já conta aí com 4 milhões de visualizações, tá ligado? A música em si agora é oficial Já tem a faixa inédita pra gente com toda a qualidade Se você não escutou, eu acho que você precisa escutar Porque você está perdendo muita coisa aí E de fato pode ser assim um bagulho que você vai curtir bastante mesmo Então já vê aí essa faixa dos dois Porque tá foda, cara E eu gostei pra caramba, tá ligado? E agora a gente vai falar também relacionado ao nome de Blueface, tá ligado? Blueface também, que também é um dos grandes nomes aí de fato Que tem estourado na cena É aqui nos Estados Unidos, cara É extremamente grande o nome de Blueface Ele tipo assim, conquistou um espaço sobrenatural usado assim mesmo, tá ligado? Com várias e várias paradas dele aqui E é um cara que todo mundo gosta bastante, né? Não dá pra negar que todo mundo tem gostado pra caramba De escutar Blueface E ele soltou pra gente a sua música que leva o nome de Stop Capping Há mais ou menos três semanas atrás E a música já conta com basicamente 12 milhões de visualizações Algumas críticas relacionadas às músicas deles e tudo mais Como vocês sabem, né? Tipo assim, todo mundo criticou bastante o Totiana do Blueface Por não ser tudo aquilo assim De técnica musical, de coisa do tipo Mas, enfim, o cara conseguiu emplacar o hit Não dá pra negar O cara emplacou o hit e soltou, tá ligado? Porém agora ele soltou a versão da música Stop Capping Juntamente com o Einer Banks, tá ligado? No qual ele toca O Einer Banks é o seguinte Ele pega os rappers E daí ele basicamente faz ali a sua versão Com os rappers de tipo Uma versão acústica no ukulele, tá ligado? É um cara que conquista um espaço muito relevante Nascendo também o Einer Banks E é muito viralizado, tá ligado? E realmente é bem da hora, tá ligado? Eu vou deixar um prazer pra vocês ali Porque ele fez ali no ukulele Eu vou deixar pra vocês que ficou bem legal E é um cara que vocês podem curtir também E agora a gente vai falar sobre Rafa Moreira Tá ligado? Rafa Moreira aqui no canal Já é um dos homens aqui que eu falo Desde 70 anos aqui, tá ligado? Na vida assim Que eu sempre explico pra vocês várias paradas E tudo mais E agora novamente Respondendo aí na verdade E explicando pra vocês Sobre o que aconteceu Com o Whindersson Nunes, tá ligado? O que aconteceu com o Whindersson Nunes O Whindersson Nunes revelou pra gente aí Que vai soltar o seu Personagem No mundo do Atrap, tá ligado? Ele revelou pra gente Que vai soltar isso pra gente aí De fato Do seu novo Personagem que leva o nome de Lee Wind, tá ligado? É foda, tá ligado? Tipo assim Eu falei pra vocês que o Whindersson Nunes revelou Nesse vídeo que tá passando aqui pra vocês Depois vocês vão lá e vocês vão ver Direitinho O Whindersson Nunes falou pra gente Que vai soltar o seu personagem Que leva o nome de Lee Wind E tipo assim Todo mundo tá esperando Ansioso Até porque tudo que o Whindersson Nunes faz Em questão de música Ele tem feito muito bem Durante o tempo, tá ligado? Ele já fez paródia aí De Rap Lord Que é muito boa Mas assim Vocês conhecem o Rafa Moreira Um cara que valoriza bastante A questão da essência do trap, tá ligado? E as pessoas até compararam O Whindersson Nunes aí Em questão com o 6ix9, tá ligado? Meio que tipo assim Tá fazendo uma zoeira Eu acho que vocês entenderam Mais ou menos assim o que é Mas enfim Depois eu explico melhor, tá ligado? Tipo E vários bagulhos assim Dá a ver E o Rafa Moreira Como vocês sabem Ele é meio conservador Com essa parada relacionada ao trap Ele valoriza muito, tá ligado? E faz de fato ali O bagulho acontecer E mano Ele expressou pra gente Uma opinião no seu Facebook Que agora é a única rede social dele Que tá ativa, né? Apagaram o seu Twitter novamente Tá ligado? E daí tipo, mano Várias paradas aconteceram Sobre isso, velho Ó pra você ver Ele soltou pra gente isso aqui, ó O Whindersson Nunes é firmeza Já me deu até um salve no DM Mas cantar trap não dá Tá? Para, mano Esses youtubers não tem limite nenhum Falando sério Vai gravar vídeo, mano Contar piada What the fuck Vocês acham que essa história de vocês aí Vai tocar o coração de quem, mano? Respeita a música e a cultura Por favor, mano Trap é real Eu abandonei o emprego com 18 anos Não tenho nem registro em carteira Eu consegui me tornar uma estrela do trap Porque Deus me escolheu Todo mundo quer uma fatia do bolo Todo mundo sonhando em ser um trap star E daí, tipo Geral ficou assim Vários bagulhos, assim Tipo, ah Tá certo Não tá E a gente vê isso diretamente Relacionado aos comentários Tá ligado? E uma pessoa Escreveu o seguinte, ó Independente se o Whindersson Tem talento ou não Da mesma forma Ele está fazendo o trabalho dele no YouTube Seja com piadas ou trap Hoje em dia Virou hobby E todo mundo tem o livre-arbítrio De fazer o que quiser Seja talentoso ou não Da mesma forma que você faz Seu corre Ele faz o dele Da mesma forma também Da mesma forma que vocês fazem A história real Ele está fazendo a dele Todo mundo pode ter uma fatia do bolo Tulo e ignorante É quem acha Que merece a maior fatia Essa aqui foi literalmente Uma sapateta Assim, tá ligado? E daí Algumas outras pessoas zoaram também Colocando assim O Whindersson Nunes tem visto, bro Você não tem Depois tem outros assim, ó Mano, a paródia do cara Dá todos os seus sons juntos Tá ligado? E daí, mano Tipo Geral falou assim Caraca, pô Vai ser da hora Não vai ser, tá ligado? Ficou um bagulho meio pá Assim, meio diferente E tudo mais E foi uma cena bem foda, cara Não vou mentir pra vocês Muita gente apoiando Outras pessoas Não Tá ligado? Só que assim Eu acho que Eu acho que tipo assim Cada um faz o que quiser Independente do que achar Que não, tá ligado? Tipo assim Sei lá, mano Problema, você aliado? Cada um faz o que quiser De sua vida Se fizer bem ou não Aí quem vai arcar Com as responsabilidades E as consequências É deles De fato Isso aí acontece até aqui No rap gringo O 6ix9ine fez isso Como eu disse pra vocês O 6ix9ine era totalmente Fora dos padrões Daquilo que as pessoas Acostumavam E o 6ix9ine viralizou Entendeu? Foi atacado O pessoal daqui Dessas vezes não gosta dele Foi, mas ficou famoso Entendeu? Então tipo assim Tudo depende de como Cada um enxerga as coisas Tá ligado? Comente a opinião de vocês Aqui embaixo Em relação a isso E agora eu falo pra vocês Também relacionado Ao Lil Nas X Juntamente com Post Malone Tá ligado? O que acontece? Lil Nas X é dono do hit Que leva o nome de Old Town Road Tá ligado? De fato é uma das maiores Músicas aqui Da cena gringa Na verdade Aqui no presente momento É um dos caras Que tem viralizado Bastante E eu até que gosto Bastante também Do Lil Nas X Tá ligado? Porém ele recebeu Críticas bastante Construtivas Relacionadas Ao pessoal do Country Tá ligado? Pessoal do Caos Original ali Não foi muito Com a cara do Lil Nas X Não tá ligado? Eu vou ser bem Sincero pra vocês Porém ali Ele recebeu algumas Vamos dizer que ajudas E daí Entre isso Tá ligado? Começaram a surgir Algumas notícias aí De que possivelmente Post Malone Poderia fazer um fit Com o Lil Nas X E ele falou Mano Só se for agora Tá ligado? E é realmente assim Esse que ele falou Dessa forma Ele tá bem ansioso Que tipo Pra que isso aconteça E eu vou ser bem sincero Pra vocês Se acontecer um fit Com o Post Malone É bem provável Que ele consiga Emplacar um outro hit Pra gente aí E não vou mentir pra vocês E eu acho que ele tem Possibilidade sim De fazer um fit Com o Post Malone Até que eu acho Que eles combinariam Bastante Não vou mentir pra vocês Então Seria foda Seria foda mesmo E agora Falando sobre o álbum Do DJ Kelly Tá ligado? Father of Assad Não sei como é Que pronuncia o nome Do filho dele Venho falar pra vocês Que o álbum Perdeu aí De fato A disputa E a corrida Contra o álbum Igor de Tyler The Creator E acabou Emplacando aí No segundo lugar Da Billboard Tá ligado? Não ficou em primeiro lugar Como muita gente achou Que ia achar E eu não vou mentir pra vocês Tá? The Creator Fez uma ruaça mesmo Porque pra não ficar Em primeiro lugar Com tanto fit monstruoso Igual tinha o álbum Do DJ Kelly É um bagulho foda Tá ligado? E sim O álbum do DJ Kelly Ficou em segundo lugar Aí E não tem muito o que falar Né cara? Só surpreendido Porque Igor Primeiro lugar DJ Kelly Segundo É foda Mas mano Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Dessa cena do Rafa Moreira Falando sobre Winderson Nunes É normal Winderson Nunes Deve fazer trap Pode fazer trap O que você acha Disso aqui embaixo Expresse a opinião De vocês aí Tá ligado? Na real Ah Rafa Moreira Tá certo Ah Winderson Nunes Tem que fazer mesmo Tá ligado? Comenta aqui embaixo Eu quero saber a opinião De vocês E também não deixa De falar sobre A nova faixa Do DJ Swords Juntamente com Ski Mask Blueface Com Aner Brinks O álbum do DJ Kelly E também E o Nes X Fit Com Poch Malone Seria foda? Comenta aqui embaixo Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Você já tá ligado Eu vou saber Primeiro link na descrição A minha música nova Segundo link Nada mais é Do que o meu canal De vlog aqui nos Estados Unidos Terceiro link É minha loja de sneakers E também Não deixa de me seguir Nas redes sociais E se você quer ficar ligado Em tudo o que acontece No mundo do rap Do trap E do hip hop Não deixa também De se inscrever aqui no canal E ficar ligado em tudo Então até o próximo vídeo Esse foi meu ano Deixa eu falar pra você Eu mudei Foi minha vida Não gostou Vai ser fuder E aí E aí